Bom dia galera, então para quem não conhece, eu sou o Carlos, essa daqui é a minha Yorkshire Nulli junto nós viajamos com aquela Kombi ali, a Kombi Miríade nós fazemos parte do projeto Expedição Novo Mundo e hoje nos encontramos aqui no camping de Vila Natal, aqui na cidade de Missal aonde vai ter a pesca do Tucunaré e a gente vai ficar por aqui para ver como que é esse tipo de pesca Valeu pessoal! Olha aí galera, então eu vim aqui comprar umas verduras aqui próximo ao camping e olha só que legal esse lugar aqui e quando eu cheguei aqui, lá na frente tem um Rottweiler mas o Rottweiler é bem mansinho, porque olha a Nulli está junto aqui e olha aqui, ali tem mais cachorro tem mais cachorro olha ali tem mais cachorro aqui olha só esses patinhos ali as galinhas aí lá de Santa Catarina sim, de Santa Catarina olha aí olha aqui tem um cachorrão grande aqui olha aí tem um que estava correndo está de caixinha porque ela estava me falando que ia estar comendo as galinhas olha só tem um monte de pato ali tem que ir para um punhado ali olha aí o Max como é o nome dele? Max Max? é o nome do pai dessa daqui é, ele veio do Paraguai olha aí é um paraguaio né Max? sim, ele comprou ele bem filhotinho olha aí ele está de olho na Nulli aqui mas ele está enxergando ele está de olho na Nulli olha aí galera então eu estou aqui na roça assim e olha a plantação de verdura que tem aí eu estou levando um repolho ali e aqui é bem próximo ao campo então aqui tem muita verdura tem batata doce porque o proprietário aqui tem aipim porque o proprietário aqui ele ele entrega no oceasa e sabe eu achei muito bacana e um preço bem acessível aí a gente que está aqui ó bem tranquilo olha lá para cima lá não vou subir lá para cima mas tem bastante verdura olha aí pessoal aqui ó o seu Oscar pegou aqui um tal de melão o que é? Caetano melão Caetano olha só eu nunca tinha visto isso daqui gente tem até umas frutinhas ali dentro olha aqui tem essas frutinhas dentro que legal o senhor aqui que é o dono das plantações aqui olha aqui ó aqui é um viveiro o que é esse daqui? melancia? pepino né olha lá os pepinos aqueles compridos lá olha só que legal amanhã amanhã se o senhor tiver eu quero salsinha olha tem salsinha ali e os montes também olha lá na beirada arranquei porque olha só aqui tinha salsinha e tudo né as duas que legal gente bom dia galera então eu vou fazer a limpeza das placas aqui ó elas estão bem sujas eu vou aproveitar para dar uma limpada nelas aqui está meu pneu socorro cai muita folha aqui em cima eu estou aqui hoje está tendo vai ter o campeonato de pesca aqui então está tem vários motorhome parado aí né várias barracas né e o pessoal vai participar do campeonato de pesca hoje é uma sexta-feira eu acredito que a tendência esse número aumentar mais aí mais para o final de tarde mas lá para frente tem mais barracas né e agora eu vou limpar as placas aqui beleza pessoal estamos aqui no camping de Vila Natal aqui na cidade de Missal e está acontecendo o evento da pesca ao Tucunaré e aí são vários campistas aí desse lado tem bastante campista o evento se encerra hoje né e a gente vai mostrar um pouco para vocês de como que está o camping aqui ó está bem cheio de campista aqui para o outro lado de cima aqui ó aqui está o motorhome da dona Saleta com o seu Oscar e aqui ó a gente vai mostrar para vocês o estacionamento agora como que está bem lotado aqui ali em cima está o portal de acesso do evento ali e é muito escampista aí ó olha o tamanho do barco aqui ó são vários barcos se não me engano vai ser 160 barcos aí na lagoa olha esse barco aqui que bonito olha só muito bacana o barco aqui a noite teve um baile aí teve janta aí também no evento esses pavilhão aí coberto olha pessoal lá no fundo está saindo mais um barco ó olha só lá no fundo está saindo mais um barco ó está chegando outro ali ó segundo o que o rapaz estava me explicando ali esse estilo de pesca aí assim você sai acho que parece que ele saindo às oito ou às sete não tenho bem certeza do horário aí eles têm que ficar até eles têm até duas e meia para para ficar fazendo a pesca né e aí o mínimo obrigatório que é você tem que ficar na água para concorrer para estar participando é de duas horas olha só que legal a lancha ali ó olha só uma lancha grande ali chegando outro barco aqui olha lá olha só que bacana são é para ter 160 barcos aí na água toda essa extensão do alagado lá para dentro tem um barco lá em cima mais barraca aqui na parte de baixo sempre tem os avisos aí né então pessoal nunca é de menos né sempre tem que estar atento aí aos avisos e aqui ó está o pessoal aí descendo da lancha uma lancha grande olha só que bacana a lancha deles aí bem grande bacana mesmo e aqui ó o alagado bom dia olha o lancha muito bacana esse lancha aí galera então eu estou aproveitando para mostrar para vocês aí os barcos que tem aqui ó o pessoal que está acampado aqui é na outra parte de cima de onde eu estou parado né ali ó está um parapente ali mas não deu para ver e olha aqui ó está cheio de barcos assim ó vamos ver se vai dar para pegar está lá em cima vamos ver se vai dar para ver está ali ó mais as árvores ali aqui ó e aqui ó e aqui os barcos isso aqui é uma lancha bem bonito 300 hp cada motor desses aqui ó para vocês terem uma ideia enorme esse motor olha aí tem mais aqui aqui ó aqui ó aqui eu estou lá nas casinhas lá embaixo ó essa aqui é uma parte do Campina ali tem tem o outro lado lá perto do lago lá vocês já viram ali no vídeo anterior né olha aí ó então galera vim aqui no centro da cidade de Missal agora vim fazer umas compras no mercado aproveitei para comprar uns remédios que eu precisava ali também levei a Nulli ali numa água ali para dar uma olhada ela está com uma alergia né e agora eu estou aqui no centro aqui ó eu vim nesse mercado aqui lar e aqui ó onde eu deixei a Kombi me ir parada aqui ó a Nulli ficou aqui ó aí tem um pessoal aqui que está distribuindo o panfleto né eles deram uma olhada para mim na Nulli ali enquanto ela ela ficou ali na Kombi e aqui ó da Kombi Merida agora vou falar para vocês um calor intenso aqui na cidade muito quente mesmo a cidade é uma cidade de 10 mil habitantes não mais que isso eu fui nessa farmácia ali comprei os remédios ali lá em cima tem um museu ó aqui tem um museu museu municipal de Missal aqui ó e agora a gente vai dar uma olhada na igreja ali também olha aí ó estamos aqui na entrada da igreja aí ó mas infelizmente a gente não vai poder entrar né as portas estão fechadas aí a parte do sino e olha aqui ó toda essa praça aqui ó muito bacana gente e ali embaixo é o museu bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí com relação a pesca do Tucunarec no Campo de Vila Natal né e a gente vai nos despedindo aqui então pedir pra vocês continuarem seguindo nosso canal no Youtube Expedição Novo Mundo deixar o likezinho lá compartilhar e se inscrever no canal valeu pessoal um grande abraço a todos e fiquem com Deus